Fala seus malacabado bom, estou aqui entrando na minha pista de testes para testar o farol da SHI-175 E já digo para vocês, não ficou legal, pelo menos o farol alto, o farol normal, eu não curti porque o foco dele não está muito legal Você vê que eu estou usando o farol alto aqui, mas deixa a desejar, tem que baixar um pouco mais Está muito lá na frente, muito para cima, talvez porque o fundo da moto baixou E eu vou ter que levar para ajustar lá na Mega Motos E aqui eu vou usar o farol alto Vou ter que ajustar, deixa eu usar o lampejador E aqui o farol alto Então eu achei muito para cima, talvez porque a moto esteja realmente... Não, eu estou montando aqui fazendo o movimento Realmente eu vou ter que ajustar, pedir para o pessoal descer um pouco mais o bloco ótico, ajustar Mas não ficou legal não Fazendo esse teste aqui à noite Na minha pista de testes Para mostrar para vocês Como é a iluminação do farol da SHI-175 Nesse caso aqui vai precisar sim de ajuste Não curti não, tá gente? Não curti Achei o foco muito ruim Não gostei não Precisa melhorar esse foco aí E aí vou levar na concessionária para baixar um pouco mais Ajustar Ajustar Para ver se melhora aí Esse posicionamento do farol Deixa eu voltar aqui Vou voltar E mostrar para vocês de novo Aqui na pista de testes Aqui é que é legal vocês verem Eu estou no farol alto Legal vocês verem aqui mesmo Porque aqui está mais escuro A pista de teste E aí vale a pena para vocês avaliarem comigo Vamos lá Está aqui no farol normal Olha o foco está lá embaixo Era para estar Lá na frente Era para estar mais para baixo Então tem que ajustar esse foco E eu vou colocar o farol alto para vocês verem Que não fica legal Agora Normal Lampejador Lampejador E agora farol alto Farol alto ainda dá para ver um pouco aqui na frente Mas está muito lá em cima Então precisa de ajuste Farol normal Se eu colocar farol muito alto Vai atrapalhar a visão do veículo Que vem no sentido oposto Então aqui é o normal Muito ruim o foco Não está legal Tem que ter ajuste Não gostei Talvez fique até pior a visão para vocês aí na câmera Mas aqui não está legal não Talvez na câmera fique até pior a visibilidade Mas precisa de ajuste Mas precisa de ajuste Vou ajustar Vou levar na concessionária para fazer o ajuste E vou trazer aqui de novo Na pista de testes Para a gente avaliar melhor Essa aqui é a SHI 175 da Shinerai Estou fazendo os testes Sempre trazendo a real para vocês Tá bom Beijo para vocês galera Valeu Deixa aí nos comentários E essa aqui é uma singela homenagem A agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal muito obrigado O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado